Olá pessoal, saudações da Irlanda. Oi gente, tudo bem? Gostaríamos de agradecer a todos pelo apoio que nós temos recebido, pela maneira como nós temos um sentido próximo de vocês, por todos os e-mails, pelas caixas, pelas cartas, pelo grande carinho que nós temos tido da equipe de vocês. Obrigada pessoal, obrigada pela oportunidade que vocês estão nos dando, de agradecer, não pessoalmente, mas daqui a pouco a gente vai estar por aí, daí a gente vai poder fazer isso pessoalmente. E queremos agradecer também pelas equipes que vocês têm nos enviado, as equipes que vocês têm preparado e como eles têm impactado os diversos lugares aqui na Irlanda que eles têm ido, como eles têm servido a Deus aqui de uma maneira grande e como tem sido uma bênção para a gente receber pessoas aí do Morumbi, que traz um pouquinho da igreja para a gente, nos faz nos sentir próximo e pessoas que vêm do Morumbi para cá podem estar vendo um pouco da nossa realidade, um pouco da situação aqui da Irlanda, como o Senhor tem movido corações e pessoas aqui e tem transformado a realidade desse país. Eu estou agora me preparando para estar indo para Baliná com o bus, vou ficar uma semana para lá e ainda tem muita coisa para acontecer até que a gente chegue aí no Brasil. Em breve nós poderemos contar um pouco daquilo que tem passado conosco aqui durante esse ano. Obrigado mais uma vez, espero que vocês curtam bastante esse tiro e até breve. É verdade. Só queria dizer mais uma coisa. Obrigado ao G3 que tem incentivado os vocacionários a estarem vindo para a Irlanda e porque a gente pode fazer parte desse treinamento dos vocacionários quando vocês mandam eles aqui. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz de estar podendo ajudar um pouquinho, mesmo à distância. É verdade. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Obrigado.